Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje de manhã a gente está aqui relaxando. O Andy está terminando de arrumar Lulu. Lulu, cadê a blusa Lulu? Olha a blusinha aqui na vídeo. Essa roupinha da Lulu é roupinha de rima. E a roupinha é para ela se sentir livre, fogada. E todo mundo confundi ela com o menino quando eu coloco essa roupinha. Parece pouquinho a roupa de menino. É que não, é porque é marromzinho e branquinho assim, ó. Tá vendo? Acho fofo esse parte da frente aqui. É, mas sempre fica aberto, tipo... Não, é botão. Não, é botão, é paninho assim com o cabelo, tá vendo? Olha o tamanho do cabelo da Luísa. Vira aí, Lulu, para mostrar o cabelinho da Lulu. Vira. Deixa eu ver o cabelo. Olha só esse cabelo, gente. Olha, tá grande. Como tá. Ih, pensa que você já foi careguinha, né, Luque? Era mesmo. Olha só. Tá linda, dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Voltinha, voltinha, voltinha. Isso. Lindo. Tadã! Vem escovar o dente, Lulu. Pode escovar o dente. Aqui. Aqui. Você já sabe do que pode subir. Sua escova tá aqui esperando pra você. Só tá com o creme dental? Uhum. Não, não. Aqui, porra, menina. Vai, Lulu, escova o dente. Eita. Eita. Pronto. Já coloquei. Eu tô sozinha. É. Ó, já coloquei aqui, já. Ó, agora tá na sua mão. Aí. Isso. Pronto. Pode escovar. Hum. Muito bom. E agora, gente, depois de escovar o dente, vem a parte mais difícil do dia. É Lulu escolher o que ela vai comer pra café da manhã. Lulu, o que você quer comer pra café da manhã? O que foi? Pipoca? Pipoca? É, pipoca é pra filme. Porque a gente assistiu filme ontem à noite, né? Já sei, Lulu. Já sei. Você quer leite com nescau? Hum. Não? Não. Tá bom. Você quer bolacha? Biscoito com... Uau, uau, uau. Você quer biscoito? Não. E essa daqui? E você quer mingau? Yeah. Yeah. Uhul. Fofinha. Uau. É uma selva. Já arrastou a cadeira. Já limpou a cadeira. Onde vai sentar. Fofinha. Pra preparar o mingau da Lulu é muito fácil. A gente só coloca isso aqui, olha. Vou colocar uma quantidade que eu sei que ela come. E tá. Aqui assim. Leite. Misturo com o leite. Assim. Coloco o mel pra adoçar um pouquinho. Assim. E é só mexer. É muito gostosinho esse mingau. Mingau de aveia. Precisa de mais leite. Leva no microondas por 30 segundinhos. Só pra dar uma esquentadinha mesmo. Assim. Ó. Tchanam. Isso aqui é basicamente o que a Luísa gosta de comer pela manhã. Um mingauzinho. Um adoçado com mel. Nham, nham. E ela ama um copinho de leite também. Toma. Fofinha. E o Max tá aqui comendo o seu comidinho, a sua ração. Nossa, ele comeu tudo. Ih, tá precisando de água. Pera aí, Max. Ok. Prontinho, neném. Prontinho. Olha só como essa bola tá uma bola. Uma bola tá uma bola. Nham, nham. O papai vai sair pra levar o lixo pra fora, Lulu. Mas ele já vai voltar. Eu amo ver a Lulu comendo, gente. Eita, eita. Eita, fugiu. Olha só o tanto de comida que a bolinha deixou aqui. Pra fazer essa bolinha comer. Lulu. Lulu. Miam, miam. Miam, miam. Miam, miam, miam. Miam, miam. Ok, vem. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Volta aqui, mocinha. Volta aqui. Lulu. Lulu. Come. Ai, Odon. Ah. Ah. Ok. Você não quer mais, né? Tá bom, tá bom. Ah. Ok. Tá pirraçando, né? Ah, tadinha dessas bananinhas, gente. Tão morrendo. Será que dá pra fazer uma vitamina com elas? Bora ver. Tá boazinha. Vou fazer vitamina. Tchanam. Tá marronzinho assim porque eu coloquei um pouquinho de nescau. E agora vamos ver se ficou algum pedacinho de banana. Olha, gente. Bem cremosa. Uma delícia. Vitamina de banana. Tchanam. Experimenta. Vitamina de banana maçã. Tá bom mesmo? Mel também. Tem mel. Tu sentiu mel? Não. Nossa, tem muito mel então. É porque a banana já é doce. Eu coloquei mel aí na escala. Mas é pra beber tudo, tá? Depois tem mais um copo aqui pra você. Bom. Lulu, vem cá, mamãe. Vem cá, bolinha. Vem cá, Lulu. Vem cá. Parece que Lulu tá com fome, né, Lulu? Sim. Sim. Você quer comer o quê? Ah. Ah, ah. Você quer uma comidinha? Ah, ah. Me dá um beijo. Se você me dá um beijo, eu faço comidinha. Lulu. Um beijo, mamãe. Vai. Nimi. Aqui, ó. Na mamãe. Vai virar pra sempre? Uau. Iê. Eu vou fazer enhanha pra Lulu. Iê. Iê. Fui comprada com um beijo. Olha só, gente. Que bonitinho que tá as minhas plantinhas. Bem, essa aqui, essas florzinhas tão morrendo, mas aqui tá bonitinha e tá enfeitando a cozinha. E hoje de manhã eu coloquei o frango pra descongelar. Já descongelou bastante. E vou fazer um estrogonofezinho pra Lulu. Olha só. Essa quantidade de frango aqui custou 10 dólares. Eu acho um bom preço. E é muito frango. Os peitos de frango aqui é muito gordo e inchado. Tipo, no Brasil os peitos de frango é esse aqui. Aqui é tipo... Por que, baby? Eles enchem de ar, será, com o peito de frango? Enchem de ar? É. É muito inchado. Será que o frango daqui é gordão, grandão? Ou será que eles colocam alguma coisa? Eles dão muito milho ao frango. Muito milho? Ah, entendi. Olha aí, gente, o que o milho faz no frango. Ok, estamos em processo pra sair nosso estrogonofezinho. Coloquei alho, fruta do reino, tilpau, um óleozinho. A Luísa tá passando a língua da boca. Fome. E vai ficar bem gostoso. Só tem o creme direito aqui, o ketchup. Vamos ver como vai ficar. Daqui a pouco eu vou fazer o arroz também. Olha como tá indo o meu almoço, gente. Eu coloquei um pouquinho de estrogonofe. Temperei direitinho. Coloquei umas verduras também que eu tinha. O arroz já está no fogo. Coloquei cenoura no arroz. E cortei umas azeitonas aqui pra jogar lá também. Tá quase pronto. Daqui a pouquinho tá pronto. Mocinha. Lulu. 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 Comida. Esse aqui é do papai. Olha que bonito que ficou meu arroz. Estrogonofe de frango com arrozinho, com cenoura e batata palha. Fota o seu, Lulu. O senhor já tá vindo. Calma aí. Vou usar o seu pratinho aqui. Miam, 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 miam. Toma. Pode comer, bolinha. Olha o que temos aqui. Uma TV ligada, mas nenhuma bolinha assistindo, né? Ai, ai. Sente, tem que desligar isso aqui pra não gastar energia. Oi, Max. Oi, Max. Oi, Max. Pera, Max. Senta. Você é muito fofo. Au. Au, Max. Para. Morde isso. Au. Au. Au, 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 Max. Esse brinquedo aqui, ó. Você tem que morder esse aqui. Isso, isso. Ataca ele. Nossa senhora. Max tem muita energia. E aqui no quarto nós observamos Jones trabalhando, dobrando roupas. Muito bem. Dobrando a sopinha da Lulu também. Tá fazendo o que, mamãe? É. Você tá lendo o livrinho? É. Que cor é essa? É. Yellow. 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 E essa aqui é orange. É. Alô. Orange, é. É um tigre que faz... É um tigre. Ela tá imitando os polvos. O polvo faz isso, Lulu? Que engraçado esse polvo. É? O polvo faz isso, Maxi? Hum, que legal. E esse aqui? Purple. Elefante. É um elefante. Ai, que fofinha. E tá bom. E esse aqui? Blue. Blue. Que é isso? É o... É a baleia? Não. Quem ensinou isso? Não sabe? Acho que ela não. Ela tá imaginando? Uma baleia. Então é assim que a baleia é, gente. Pessoal, dando uma paradinha no vlog pra falar com vocês, pra nos seguir no Instagram. Meu Instagram é esse aqui. Vou deixar tudo certinho pra vocês seguirem. Arroba o Andy Jones. Eu tô sempre lá, tô postando sempre fotos, stories. Jones e Lulu também tem um Instagramzinho. Então, segue lá, gente, no Instagram e nos acompanhe, nos mande mensagens, comente nossas fotos. E é isso. Obrigada, pessoal. Nossa, é que ficou brava. Ficou brava. Oh, não. Nossa, olha o dadá, Lulu. Ih, que feio. Aqui, agora a Lulu. Agora a Lulu quer. Agora a Lulu quer o chapéuzinho. Ó. Tanã. Tanã. Ó, ficou estilosa. Nada fica feio em você, né, menina? Nada fica feio. Você é muito linda. Corre, Lulu. Corre, Lulu. O que é isso? O que é isso? Nossa senhora, parece um fantasma. Vem embora. Papai. Fala. Oi, papai. 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 Nossa, gente, tá muito assustador. Olha só. Olha só os dentes aí do Jones. Deixa eu me prestar aqui, Lulu. Vai lá, Lulu. Ele tá no quarto, Lulu. Ele tá no quarto da Lulu. O que? Corre, Lulu. Vai ver o papai. Ele quer dar um abraço na Lulu. Vamos ver se a gente consegue ver a Luísa chegando. Deixa eu me dar um abraço. Ai, que fofinho. Nossa, como a Luísa ficou assustadora. Lulu, você tá assustadora, Lulu. Oh, Lulu, você ficou muito assustadora. O que aconteceu com você? Tá parecendo um fantasma. Eu amo você, Lulu. Eu amo você, Lulu. Eu amo você, Lulu. Gente. Beijo. Beijo. Oh, que linda. Que fofinha. A camerazinha que tem no bar da Lulu. Ela saiu. O que ela tá fazendo? Lulu. Nossa, me foi rápido. Um abraço. Nossa, é sério. Ela ficou assustadora. Ficou com o olho brilhando, o dente meio roxo, tudo preto e branco. Ficou parecendo um fantasma. O que aconteceu com você, Lulu? O que aconteceu com você na câmera, Lulu? Olha isso, gente. Bolinha tendo tratamento VIP. Nossa, que bolinha relaxada ela, né? Lulu? Tá bem relaxada, Lulu? Sim? Uma bolinha derretendo. Meu papão, não. Oi, Lulu, grava na mamãe. Grava na mamãe? Oi. O que? Tá escuro? Não. Grava na mamãe ali. Tá grave na mamãe? Gostei fazer ela rir. Agora eu vou sempre fazer ela rir. Agora eu faço dois rir. Vai, Lulu, grava um papai, Lulu. Vai, Lulu, papai, venda. Maki. Maki. Ela não riu. Oh, gente. Elefante. Mas ela não riu ainda. Parece que a Luisa não riu. Eu ganhei. Parece que eu fui campeã de fazer a Luisa sorrir em primeira tentativa, né? Nossa, ela não tá voando. Pessoal, estou gostando aqui pra dizer que esse vídeo vai ficando por aqui. E lembrar vocês de se inscrever no canal, de fazer parte da nossa louca família ou família louca. Gente, se você já faz parte desse canal, chama todos os seus amigos, mande o link dos vídeos que você gosta, pra eles curtirem esse canal também. Nos sigam nas nossas redes sociais. E é isso. Eu vejo vocês com mais vídeos e tchau, tchau. Dá tchau, Lulu. Tchau. Fiquem saudáveis. Tchau. Tchau.